Fala, coach! Estou gravando esse áudio aqui no aeroporto. Aeroporto, inclusive, chovendo muito. Fechado para pouso nesse momento, indo para São Paulo. E eu quero falar uma parada contigo sobre... Eu queria aprofundar uma fórmula do sucesso do coach. Uma fórmula... Quando eu falo sucesso, parece meio autoajuda barata. Uma fórmula para você ter cliente pagando de forma consistente, ter um negócio de coach sustentável, beleza? É uma fórmula para você ter um negócio de coach sustentável. Se você acompanha lá o grupo do Instagram, do Viver de Coaching, eu já falei rapidamente sobre essa fórmula, mas agora eu quero aprofundar para os próximos níveis. Talvez o áudio não esteja tão bom. Talvez esteja barulho da chuva vazando no microfone aqui. Mas coach tem foco na solução. Coach quer, coach não tenta, coach faz. Então foca na minha voz, presta atenção no conteúdo e abstrai o restante, beleza? Então olha só, o que eu já te expliquei lá atrás? É isso aqui. Não sei se você vai conseguir ler. Se não conseguir ler, eu vou te explicando. Mas basicamente é isso aqui. Posicionamento, mais valor, gerar valor para a pessoa, mais gerar desejo pelo processo de coaching, isso aqui é igual a resultado. Ou resultados. Que resultados é sinônimo de clientes. Então quando eu me posiciono de forma adequada, não é isso que eu quero falar contigo não, estou só preparando aqui. Quando eu me posiciono de forma adequada, gero valor de forma adequada para a pessoa, gero desejo no processo de coaching. E o resultado disso é... Isso vai dar igual a resultado que são clientes. Depois, aí eu tenho aqui a fórmula intermediária para você transformar isso num negócio sustentável. Essa é a primeira fórmula. São duas fórmulas que o resultado final dessas duas fórmulas é negócio sustentável. Mas eu quero falar contigo hoje sobre o posicionamento. Não adianta a gente falar lá da próxima fórmula se a gente não falar primeiro do... De todo o caminho até chegar ao teu negócio sustentável. Então o que eu queria falar sobre posicionamento? Se posicionar como coach não é o que você... Esse é o ponto mais importante, você precisa entender nesse primeiro momento. Se posicionar como coach não é o que você acredita que você é. É como as pessoas te veem. Isso é posicionamento. Entende? Então você vai numa... Isso olha para tudo. Você vai numa empresa e a empresa fala assim... Nossos valores são esses. Estão escritos na parede. Aqueles são os valores da parede. E quais são os valores da vida de verdade? Quando você vai lá num almoço com funcionário daquela empresa e pergunta como as coisas funcionam por aqui, quais são os valores que guiam... Ah, o pessoal fala aqui que o valor é... 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 Sei lá... É se importar. Mas quando você vai ver lá na prática, eles só querem vender. Entende? Os valores são aqueles do dia a dia. Então o posicionamento é muito parecido com isso. Ou seja, você vai ter o posicionamento que as pessoas veem em você. Esse é o teu posicionamento. Então quando você tem que saber qual é o teu posicionamento, é como as pessoas te veem. Então, por exemplo, quando eu pergunto para o meu amigo, eu digo, cara, o que que eu faço? E a pessoa fala, cara, sei lá, João, você é um coach, um treinador. Fala, opa, meu posicionamento está adequado com essa pessoa. E o que que eu faço como... Aí eu vou para o próximo nível. O que que eu faço como coach, treinador? Pô, João, você faz as pessoas... Você tira o melhor das pessoas. Você faz ela ir para o próximo nível. Fala, opa, show, acertei. É isso. Quando ele entra para mim e fala assim, o que que eu faço? Ele fala assim, ah, você acha que é um, sei lá, um palestrante, né? Eu falo... Ah, claro que pode. Deixa eu... Vou só acabar o vídeo aqui e a gente baixa a foto. Pode ser? Rapidinho. Senta aí, fica à vontade. E aí, quando você vira e fala assim para a pessoa, é... Você é o quê? Você é palestrante. Eu falo, beleza, mas do que que eu faço palestra? Não sei. Então, meu posicionamento para aquela pessoa é um palestrante, não sei. Então, meu posicionamento para aquela pessoa não está adequado. Fechado? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer, qual o seu posicionamento? Você está posicionado adequadamente? As pessoas estão te vendo como coach? Elas conseguem, no mínimo, te ver como coach? Aí vai para o próximo passo. Coach de quê? Então, se elas te veem como coach, ponto para você. Aí vai para a próxima pergunta. Coach de quê? Aí, se ela não souber, tem ponto para melhorar. Se ela nem sabe que você é coach, então é porque o teu posicionamento não está bom. Beleza? Depois a gente fala como começar o seu posicionamento adequado. Abraço para você e vamo!